Fala galera! No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês por que as fotos dos seus produtos não te ajudam a vender. Esse é um tema que eu acho que muitas pessoas tem dificuldade na hora de realizar fotos e eu vou dar algumas dicas aqui pra vocês, contar um pouquinho dos erros também na hora de tirar fotos. Se vocês já gostaram do tema desse vídeo, dá um joinha, não se esquece de inscrever nesse canal maravilhoso, cheio de conteúdo bom. Então, cheio de falação, né gente? Bora pro vídeo! Algo que eu venho sempre falando aqui com vocês é a importância da internet pros pequenos negócios, principalmente pra comércio, pra venda de produtos. E serviço também é muito importante, mas principalmente de produtos. E a gente tem uma ferramenta maravilhosa, grátis, que é as redes sociais, pra nos ajudar a levantar nossas vendas. E gente, eu vejo que muitas pessoas têm dificuldade na hora de realizar essas fotos mesmo dos produtos e acabam pecando e comprometendo a venda. Eu trabalho com vendas de produtos há muito tempo, a Mabel começou na internet, como eu sempre falo com vocês, então eu também já errei muito. E eu aproveitei esse vídeo pra mostrar até exemplos, fotos da minha loja que eu mesma tirei e que hoje eu vejo que não funcionava ou que poderia ser melhor. Mas claro que tudo é uma evolução, né? Demorou um tempo pra eu chegar aqui onde eu tô, realizar esse tipo de foto que eu faço hoje, que eu vou mostrar alguns exemplos também pra vocês, então também não se cobrem tanto de ter que começar amanhã já realizar as fotos mais perfeitas do mundo. Mas vocês têm que ter noção da importância disso e de como que a foto do nosso produto é... Acho que ela é responsável por 90% da nossa venda. As redes sociais são ótimas pra empresas que vendem produtos que têm um apelo visual muito forte. Então roupas, objeto decorativo, sapato, tudo isso ganha muita força na internet. Móveis também, porque é algo que as pessoas gostam de visualizar e que a gente consegue produzir fotos bem bacanas, bem chamativas, que realmente vai captar a atenção ali do nosso potencial cliente. Gente, eu sempre falo aqui com as meninas que trabalham comigo, quando a gente faz uma foto que não ficou legal, aquele produto não vende. É impressionante, é quase assim uma regra já. E às vezes tem um produto que tá na loja há tempos e a gente não tinha feito uma foto muito legal dele, então postou assim mais ou menos. E aí eu faço uma foto bacana, ele sai na mesma hora e começa a ter um monte de gente querendo, a gente tem que até anotar pedido dele. É sempre assim, as pessoas querem o que a gente posta. Se a gente fizer uma postagem bem feita, é claro, né? Senão a gente acaba queimando o nosso fio. E na maioria das vezes, o grande vilão das nossas fotos de não ficar da melhor maneira possível é o fundo. E eu também já passei muito aperto com relação a isso. Eu vou colocar uma foto aqui, gente, bem antiga. Não sei se vai ser aqui ou aqui. Mas uma foto bem antiga que lá no início, quando eu não tinha loja física, eu realizava as minhas fotos dos meus produtos em casa, né? Porque eu vendia como sacoleira e também vendia pela internet. E eu cheguei a comprar, eu fui nesses lugares que fazem móveis, né? De madeira, móveis planejados. E eu cheguei a ir lá e pedi uma chapa de madeira pra eu poder usar de fundo nas minhas fotos. E na época eu consegui comprar dois tons. Era um mais claro e um mais escuro. E meio que tava sobrando lá. Então eles me venderam bem baratinho. E o que eu fiz? Eu coloquei um ganchinho na madeira e pendurava ali aquele cabide de corpinho. E fazia as fotos dessa forma. Funcionou por muito tempo. Claro que hoje eu olho pra trás e eu falo Nossa, mas não era tão bom assim quanto eu imaginava que era. Mas pra época eu achava que tava bem legal. Mas então eu fazia dessa forma. Produzia as fotos na minha própria casa com essa madeira de fundo. Só que o problema é que muitas vezes a madeira brigava com a roupa. E é essa foto que eu vou deixar aqui pra vocês. De uma blusa. A blusa é um tom de nude, assim, um beijinho bem clarinho. E a madeira também tem esse tom. Então, gente, a roupa tá parecendo um fantasma. Nossa senhora, essa foto ficou muito ruim. E eu lembro que eu custei pra vender esse look. Custei. Porque quem que vai querer comprar a roupa desse jeito? Não dá, gente. Não dá. Então, tomem cuidado pra roupa de vocês não ficarem quase que camufladas com o fundo. Muitas pessoas gostam de utilizar o fundo branquinho. Eu, inclusive, uso bastante. Pra dar um foco na roupa. Ficar realmente, chamar atenção só a roupa. Só que isso não funciona pra todas as cores. Porque uma roupa branca não vai ficar boa num fundo branco. Então, também tem que ter essa noção. É a mesma coisa dos meus manequins aqui da loja. Eu comprei eles num tom de cinza chumbo. Porque se eu comprasse o branco, as roupas brancas não iriam ficar legais. Se eu comprasse o preto, as roupas pretas não iriam ficar legais. E como eu vendo muito roupas pretas e branca, eu ia ficar muito limitada. Eu comprei, então, um manequim cinza chumbo. Porque é uma cor que eu não tenho tantas peças assim na minha loja. Então, não iria ficar muito prejudicado. E tanto o preto quanto o branco iria destacar na manequim. E a mesma lógica que a gente tem na hora de montar uma vitrine, é que a gente tem que ter na hora de produzir as nossas fotos. Porque a internet, o Instagram e todas as outras redes sociais funcionam como uma vitrine online da nossa loja. Então, as pessoas têm que entrar ali no nosso Instagram, no nosso feed e ver algo harmônico. Algo que realmente dê a vontade de você navegar e consumir os produtos. Porque, no fim das contas, o nosso objetivo é realizar a venda. Então, o nosso feed, as nossas fotos têm que estar despertando essa vontade no cliente. E aí, eu contei pra vocês que lá, enquanto eu tinha loja em casa, eu fazia com a madeira no fundo. Quando eu inaugurei minha primeira loja física, ela era um pouquinho diferente à estrutura das minhas lojas hoje. Ela tinha muita parede de tijolinho. Hoje, elas continuam tendo, mas menos. Essa primeira tinha muito, era assim, de fora a fora, as paredes laterais. E os móveis eram todos em pallet. Então, assim, a loja tinha uma cor bem laranja, amarelada. E eu fazia as fotos na loja, né? Eu, de vez em quando, contratava modelos. Ou, às vezes, fazia eu mesma. Eu pedia pra minha funcionária tirar as fotos de mim. Já tirei dela também. Então, a gente ficava fazendo esse jogo, né? Também, pra não ficar só uma pessoa no feed. Acho legal a gente ficar trocando. A loja era linda, gente. Eu morro de paixão pra aquela loja. Tenho muita saudade. Só que, na hora de tirar as fotos, era complicado. Porque era muita informação. Também vou deixar uma foto pra vocês verem o que eu tô falando. Eu tirava a foto e aí aparecia a parede de tijolinho, que é laranja. Então, assim, é um fundo muito difícil, o laranja, porque é mais escuro. Ele fica brigando com a roupa. Então, a gente não sabe quem que é o protagonista da foto. Se é a roupa ou se é o fundo. E aí aparecia os móveis, acessórios que a gente colocava no fundo. Hoje, eu olhando, né? Eu vejo que é muita informação. E talvez poderia ter sido feito diferente. Se tivesse sido feito diferente, pode ser que teria vendido mais. Vou deixar um exemplo. Mas não quer dizer que tava ruim, tá, gente? Senão vocês vão olhar e falar... Ai, Joice, mas não tá brilhando, tá ótimo. Não está ruim, mas claro que poderia ser melhor. E como o nosso intuito aqui é sempre melhorar, é sempre buscar essa melhoria contínua na nossa vida, Fica aqui um exemplo de algo que eu acho que antes eu já achava bom, mas hoje eu vejo que tinha muito a melhorar. A loja de hoje, ela puxa bastante pros tons de cinza. Então, fica bem mais fácil eu produzir essas fotos na loja, porque essas cores do fundo são mais harmônicas. E eu vou colocar uma foto aqui que eu tirei recentemente, na loja nova, né? E como que ficou bem mais harmônico comparando com esse fundo da minha primeira loja que eu deixei aqui pra vocês. Porque a paleta de cores do fundo é mais sóbria e na foto, gente, aparece até a arara com as roupas penduradas no fundo. E até nisso a gente tem o cuidado pras cores que estão lá na arara não ficar brigando com a foto, com a roupa, porque o nosso objetivo é chamar atenção pra roupa e o fundo ser só um complemento pra deixar a foto mais interessante. E até outra coisa que eu ia falar, a questão dos elementos. Os elementos têm elementos que favorecem a foto, que deixam a foto mais interessante, mais chamativa. Um dos tipos de foto que bombam aí na internet é aquelas fotos em flat lay, que é quando você coloca os produtos, geralmente coloca sobre o chão e tira de cima, totalmente de cima, assim, retinho. Essas fotos bombam muito, a gente tira umas de vez em quando e sempre tem um resultado super legal. E o importante na hora de realizar essas fotos é realmente colocar os elementos. Também vou deixar um exemplo pra vocês de uma foto de um tricô que a gente tirou e a gente colocou do lado uma revista, um óculos, um colar. Então vai compondo a foto. Sem dúvidas algumas chamam mais atenção. E a gente consegue até medir depois o quão uma foto teve um resultado bacana quando a gente olha as curtidas, as visualizações, os comentários, os directs que são mandados através daquela foto, quando as pessoas salvam. Então tudo isso serve de informações pra gente ver o que funciona e o que não funciona. Porque como eu sempre falo pra vocês, a questão é teste. Então façam testes, vê qual tipo de foto funciona melhor pro seu negócio e replica. Eu acho interessante quando a gente mescla o tipo de foto. Então se eu faço uma foto de flat lay, eu faço outra no cabide, eu faço outra no corpo, eu faço outra no espelho e eu vou mesclando isso no meu feed, fica muito mais interessante, chama muito mais atenção e não fica uma coisa cansativa da gente olhar e ver aquele padrão tudo igualzinho. Tem que ser interessante, né? E é uma coisa que eu faço, eu posso até deixar aqui o print também do feed do meu Instagram hoje pra vocês terem uma noção de como que eu faço essa mesclagem aí das fotos que fica bem interessante. Outro fator super importante é a qualidade das fotos. E isso tem muito a ver com a nitidez também. Muitas pessoas gostam de tirar print da internet, de outras lojas, de fornecedor e postar aquela foto. Essa foto fica com uma qualidade. Ela não vai conversar com o restante das fotos do seu feed porque você não vai ter todas as fotos produzidas por aquele mesmo fornecedor. Então o feed vai ficar meio que bagunçado, não vai ficar tão atrativo pro cliente. E além do outro fato que eu sempre falei pra vocês, que o cliente gosta de ver fotos produzidas por a gente mesmo, pela própria empresa, porque ele sente mais confiança na hora de comprar. Então assim, já é mais alguns fatores que eu disse aqui pra incentivar vocês a não pegar foto de fornecedor. E também conta muito a nossa expressão facial, a nossa expressão corporal. Quando a gente tá falando de foto e modelo, é claro, né? No nosso corpo. E eu sei que muitas pessoas não gostam de tirar foto no próprio corpo e aí contratam o modelo. E acho super válido também, não tem problema nisso. Claro que é interessante mostrar quem que é a pessoa por trás daquela marca. Mas não necessariamente as fotos têm que ser feitas no corpo dessa pessoa. Então, muitos acabam contratando modelos. Só que, gente, analisem também até na hora de vocês contratarem as expressões. As expressões, a expressão facial, se ela tá com uma expressão legal mesmo, que esteja feliz ali naquele momento. Porque eu já vi fotos aí na internet que vai tirar foto da modelo e a modelo tá com uma cara assim... Uma cara de tristeza, de que, ai, que saco, não vejo a hora disso acabar. Então tudo isso conta. Quem que vai querer comprar uma roupa em que a pessoa que tá vestindo na internet tá com uma cara lá de... Meu Deus, o modelo precisa acabar pra eu ir embora com a minha cara. Eu não tô feliz aqui. É muito ruim isso. Então observem isso nas modelos e em vocês também na hora que vocês forem realizar as fotos. A expressão corporal. Se a pose tá valorizando a peça, valorizando o corpo, o ângulo que é tirado a foto. Então, assim, fotografia é um tema muito complexo, né? Tem muitas variáveis. Eu dei aqui algumas dicas gerais, alguns erros também gerais, que eu já cometi e que hoje eu vejo que eu poderia ter feito muito melhor. Eu acho que é muito mais fácil a gente analisar os erros dos outros e tentar melhorar no nosso, né? Encurta, talvez, um pouco dos caminhos. Então eu espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor e possa ajudar vocês na hora de produzir melhores fotos pros produtos. E, gente, me marquem nas fotos que vocês tirarem, se inspirando aqui nessas dicas que eu dei pra vocês. Coloca a hashtag, vamos pensar, Joyce, vê minha foto. Marque lá no Instagram pra eu ver, eu vou adorar dar dicas pra vocês. Até bom que eu posso conhecer um pouco melhor o trabalho de vocês, ver o que eu posso trazer aqui de conteúdo pra agregar aí na loja de vocês, no comércio de vocês. Tá bom? Então é isso, até o próximo vídeo.